O que? Hey, what's up everyone? This is Andy Zitzman with the game. Very, very good evening. Yarr, come on quickly. Come on, everyone will come quickly, so that I can start the session today. Anurah, no tension. You will be able to do your own work. We will be able to do our work. We will be able to do our work. I will be able to do our work. It's really good. We have to understand how much we can understand. This is a great pleasure. Don't worry. Anurah Ji, there is no tension. We will be able to do our work. ação . . . . . o 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 é isso aqui frequência se chamou de 200 256 aqui aqui eu não ok então eu não eu não eu não 40 cm eu não 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 e constant hoge na tension and linear density e mire kia hoonê-va-la constant ok agora agar isko n1 bolu, l1 bolu, cross multiplication dêkho yaan pe aiega multiplication, divided to multiplication hoega dúsra n2, l2 aisei karte jaoge to aapko iska product hameisha constant hi milega sir kaisa milega agar pahele tuning fork aapne rakh aapne rakha 254 tb iski length yaha pe kitni thi 40 uus semei pe mera jo paper rider jab mein yaha pe tuning fork aisee karke rakh diya yaha pe isko adjust kar raha hoon adjust karne ke baat mujhe eek cheese pe dhaan me a gaya 40 cm pe yaha pe paper rider tha waha pe gir gaya, sabse maximum amplitude mile gaya maine kya kya, tuning fork a smr khatak se, rakhha, paper rider nahi gira yaha pe maximum amplitude nahi mil raha hai haamari frequency, string ki aur vibration jo ho raha hai, tuning fork a uuski frequency match nini, equal nini hoi nini, nahi gira yaar, karat yaar, karat yaar, minne dubaara uusko adjust kiya, length ko adjust kiya, length ko adjust karke dhekha, tb bhi bhi nhi ho raha, eek time a gaya, length length 40 cm karne ke baat, mtlb, yaha pe hem ne dhekha, ki 256 hana, r multiply yeh 40 kiya, tb, ees pe kuch value mil kiya, yeh n1 l1 ho gaya, mtlb, yeh n1 l1 ke liya, mtlb, yeh n1 l1 baad me, aise karatay karatay, eek length mele hi mujhe, yeh, isko, iski length 20 cm thi, kitni dhi? 20 cm, mtlb, yaha pe 512, yaha pe 20 cm phevra, mtlb, yeh n2 frequency 512, ar yal2 length e 20 cm, iska product kar leta yaar, chholde dhe, hai na, 24, kitna yore, 24, 2 qari, 22, 2 qari, 8, or yeh 10, yeh kuch min raha, yaha pe bhi dhe, 10, yeh 4, hai na, yaha pe, 2, or yaha pe 10, mtlb, aapne dhekha, ke yaar, yan1, yal1, bhali, aapka pehle, yal bada ta, yal chhota ta, yan bada hai, yal chhota hai, yal, 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 yal Don't worry. आपको कि जब फ्रिक्वेंसी बढ़ाई तो लेंध कम होती है. इनवर्सली परोपोशनल एंपे , इनवर्सली परोपोशनल बोलाए तो उनका कुछ भी करो उनका प्रडट्ट सेम आना चीये उनका प्रडट्ट क्या आणा जाये वेटा , o o o o o de 200 gráms 200 gráms constant raka na e a string change karna é que a nao string tia ae lijo ae lija string laga e oi é matlab do chis de import and de a pe a mara jo mass laga a pan me o same e o change ki a na e arizry joistri ae mass per unit line yes qq dependor da A o a 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 ou não estava ligado em que eu quero verificar você tem que eu falei que eu tenho a partir de ser mais grande oues que eu tenho que te salver o o o o o e-mails osconheira 3 a 4 a 4 a 4 a 5 a 4 a 5 a 5 a 5 a 6 a 5 a 5 a 5 a 5 a 6 a 5 a 5 a 6 a 5 a 5 a 5 a 6 a 5 a 5 a 5 a 5 a 7 a 8 a 5 4 a 5 a 5 a 6 a 10 a 7 a gente var a com a brilha a pagamento tenho na eu p a FUTO-T2 sorry change can't have variations can't have your own so this come up and don't have to get the tuning for the frequency pedis le la matlab tuning for ok 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 égda maratiba maratita bolna recondition geto a t is the tension of the string the dog is korena rai is a m g e bada o dek o string tight mais grande é mais a mais a a a mais a mais mais a i l logo got in car um constante a d que eu a le a do a l a n para 512 mm para soars a half block e tension change e o 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 Y1 Equation Aqui em Y1 Equation Dê-semos Y1 Equation Então A Sin Toyspire N1T E Sin Toyspire N2T E Equation Léquid Apeco E Equation Que Liet Apeco 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 R Lazio C Plus Sin D For Apeco sin c significa twice pi and d é não sin d significa então isso é 2 sin c plus d divide by 2 cos c minus d divide by 2 e formula lagu se aqui formula lagu se aqui aqui mais aqui 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 dekho bêta jab science c dekho min bol rao ya pere c ko n 1 bolo or d ko n 2 khtam kisah jinko yé samaj me ae ga wahi computer science padao sir please aray bhabare or kya kya bode kya pata bhai kya kya pada na hai ha bera bera rajwardhan correct bode aap chalye to 2 hai is liye 2 likha ae common na ae ko common nikah saktah tha mujhe equations ko badaana nah n is is liye kar rao iis ae bach dekho ae sine dekho formula sine toys by b common c kis ko bola n1 ko d n2 divided by 2 say beta or tb tb iidhar common kata dhekho beta formula e 2 a common sine toys pi d n2 divided c kone n1 d n2 divided by 2 or tb common woyse cos toys pi n1 minus n2 divided by 2 into t yemei n is formula ko is kya ab lo gusa pa rhea is kya na yara bolo yash tip s mh ae to samjho ae bada saktta hum ae 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 bolo jaldi se bolo n kuch hota bai samjhe kya ae 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 bada na hai kya chalye mai is ko ap khatam karra ho gya formula ho gaya myra khatam y formula ki jor rob meri khatam ho gayi to ae to y is equal to decode 2 a cos wale item ko idher laun ga kyun main bata ta ho 2 a cos n 1 2 pi baki hai na 2 pi baki tha haan chalye cos toys pi yaha pere n1 minus n2 divided by 2 into t kya bata kya bata bata sin toys pi n1 plus n2 divided by 2 into t kya semjh bata multiplication 2 multiply 3 karo 3 multiply 2 karo 6 yi mil yi kuchini cos wale terms ko idher la liya bata is ko kate hai 2 a ko kate a amplitude kya bata amplitude bata amplitude amplitude kya amplitude ya m lith kya m 1 minus n2 divided by 2 into t nd d d a kya pere kya pere kya I dhk kkya kya 這裡 é tudo, pois eu sei que deve preciso fazer los waters. Conseguido aqui pra esta dedicar, aqui,σηore de taxes de 2. N1 x N2 A2 com o N aqui e Guerre foi o presente. Fedel você? you should startave a note down. queira. Então, as pessoas, vocês, 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 já estão rachninha é, porque isso aqui a gente tem que jogar na frente a gente tá 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 Sim, sim, eu vou fazer isso. Agora, 2A cos twice pi, isso é isso é vagging e vending. Vagging e vending e vending é. Então, eu vou fazer isso. Primeiro, vamos ler o vagging. Vagging. laxing outa amplitude plus minus 2a e e e e e e e e um Maximum Intensity. Então, isso é o amplitude de 2a. Agora, o equivalente de 2a. Cos, eu já falei, se lembrei, se lembrei, se lembrei, N2 dividido por 2 into t é igual a plus ou menos 2a. E 2a, 2a cancel, plus ou menos 1. Se lembrei, se lembrei, se lembrei, cos pi ki value minus 1 ho ati é. Cos, toys pi ho ati é 0. Já ad ho gana? E values to ya ad hai, bêta. Então, se cos ko hata unga, tóu iski value nnikal na padegi. N1 minus N2 dividido por 2 into t. E 1 value 0, pi, 2pi, di, di, di dash, vaga ho sako. Agora, mujhe t nnikal na hai. Time period nnikal na. Kya nnikal na, bêta? Time period. Kya nnikal na inga? Kya nnikal na. Kya nnikal na. Kya nnikal na. Então se você forçar mais um? 1 perder, 1 perder, 1 perder, 1 perder, por aqui a gente vai ter懂. Primero, essa é, assim por exemplo. Essa é a mesma outra. Essa é a 3, então aqui a 3. 1 1, menos 1, 2. Agora, 2m refrens nGALO, o período? Eles esses dois noclar nGALOS, eles dois noclar noclar nGALOS. This caused by ninguém me disse. Então, ele ganha quer mais ou menos, Lerar lb � juan 3 se a 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